Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais é Curioso. Hoje, vamos apresentar para vocês, 10 animais que são endêmicos do Brasil, ou seja, só vivem aqui no nosso país, não podem ser encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Se prepare que o último animal é um que pouca gente conhece e ainda de uma aparência extremamente exótica. Então, assista até o final para descobrir que animal é esse. Número 1. Guariba de mãos ruivas. Essa espécie ocorre tanto na floresta amazônica quanto na mata atlântica nordestina, é uma espécie restrita às formações florestadas. São primatas de grande porte, com até 1 metro comprimento cabeça-cauda, e peso entre 6,5 a 8,0 quilos nos machos e 4,8 a 6,2 quilos nas fêmeas. Sua pelagem é curta e áspera, com barba bem desenvolvida, possui pelagem preta ou marrom escuro com mãos, pés e porção final da cauda em tons de ruivo, por isso seu nome. Para marcar território, o bando costuma honrar em alto e bom som. Número 2. Caranguejo amarelo. Possui carapaça amarela, encontrado principalmente nas ilhas brasileiras de Trindade, Fernando de Noronha e Ascensão. Este tipo de caranguejo tem hábitos noturnos, quando adultos são terrestres, porém com desenvolvimento larval marinho, apresentam polimorfismo, com padrão de cor que variam do amarelo ao rosto. Está ameaçado de extinção pela destruição de seus habitats, pelo turismo e por outras ameaças antrópicas, como introdução de espécies exóticas em Fernando de Noronha e Trindade. Número 3. Muriqui do Sul. Nativo da Mata Atlântica, o Muriqui do Sul é considerado um dos maiores restauradores da floresta, mas está criticamente ameaçado de extinção, pois restam pouco mais de 1.200 indivíduos. Leva esse nome de restaurador pois, em apenas um dia, ele pode dispersar sementes de até oito espécies de plantas. Com isso, o Muriqui ajuda a conservar a Mata Atlântica, que abriga mananciais de água potável que abastecem os grandes centros urbanos do sudeste do Brasil. Além disso, também é considerado o maior primata das Américas, podendo chegar a pesar até 15 quilos e medir 59 centímetros. Sem a cauda, com a cauda podem chegar até 1,60 metros. Número 4. Ouriço Preto. O Ouriço Preto é uma espécie de roedor, é endêmico da porção central da Mata Atlântica, do sul do estado de Sergipe, Bahia, Espírito Santo até o norte do Rio de Janeiro. Tem hábitos arborícolas e dieta folívora. Devido a sua raridade e a capacidade de se manter camuflado em meio à vegetação, por mais de 35 anos pesquisadores suspeitaram que estivesse extinto na natureza. Na década de 80, ele foi redescoberto na natureza. Possuem o corpo provido de pelos rígidos que funcionam como espinhos que participam dos mecanismos de defesa contra predadores. Número 5. Boana Atlântica. Boana Atlântica é uma espécie de anfíbio, endêmica do Brasil, onde pode ser encontrada nos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Em 2017, descobriu-se que a espécie apresenta fluorescência, emitindo luz azul e verde após receber radiação ultravioleta. Antes de continuarmos não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo para que mais pessoas possam conhecer esses animais incríveis que só encontramos aqui no Brasil. E se prepare, que no final do vídeo vamos trazer um animal endêmico do nosso país que vai te impressionar pela aparência. Número 6. Mutum do Sudeste. Conhecido também como mutum de bico vermelho, mede 84 centímetros de comprimento e pesa 3,5 quilos. O macho é negro com o ventre branco, menos a ponta da cauda. A base do bico é vermelha. Espécie endêmica do bioma Mata Atlântica, habita matas primárias em regiões quentes e úmidas. Pode viver solitariamente, aos pares, ou mesmo em grupos de até 4 indivíduos. Atualmente o mutum do Sudeste está em situação delicadíssima com 250 exemplares estimados da natureza, estando esperar que os projetos de reintrodução consigam estabelecer populações estáveis na natureza. Número 7. Peixe-boi da Amazônia. Os peixes-bois são mamíferos aquáticos. Existem 4 espécies de peixe-boi no mundo, e uma delas vive apenas em água doce, aqui no Brasil, mais especificamente na Amazônia. O peixe-boi da Amazônia é um mamífero herbívoro, ou seja, se alimenta apenas de algas, aguapés e capim aquático. Mais de plantinha em plantinha, o peixe-boi chega a pesar 300 quilos e a medir 2,5 metros. Ele passa metade de seu dia dormindo dentro da água. Por ser um mamífero, ele precisa ir à superfície para respirar. Normalmente, respira em intervalos de 1 a 5 minutos, mas quando está dormindo, consegue ficar submerso por até 25 minutos. Número 8 – Ararajuba Mede cerca de 34 centímetros de comprimento e pesa por volta de 255 gramas. A ararajuba apresenta as cores da bandeira brasileira, amarela com as pontas das asas verdes. Habita a copa de florestas úmidas altas. É bastante social, inclusive no período reprodutivo, vivendo em bandos de 4 a 10 indivíduos. É justamente nas áreas de ocorrência da espécie, que se verificam os mais altos índices de desmatamento na Amazônia para a formação de pastagens. Dessa forma, a perda de seu habitat é uma das principais ameaças que colocam em risco a sobrevivência dessas aves. O tráfico de aves silvestres é outro fator que contribui significativamente para a redução desses indivíduos na natureza. Número 9 – Seriema A ave, típica do cerrado brasileiro, pode chegar até 90 centímetros de comprimento e pesar em média 1,4 quilos. O canto da Seriema é o mais conhecido do cerrado, podendo ser ouvido a mais de 1 quilômetro de distância. No campo, ouvir o canto da Seriema é chuva na certa. A Seriema possui cauda londa, plumagem cinza amarelada, com riscos finos escuros, um pouco mais claras na região do abdômen, bicos e pernas vermelhas. Os machos têm por característica um tom mais escuro de cinza, enquanto as fêmeas são um pouco mais amareladas. Apesar de ser uma ave, a Seriema não gosta de voar, prefere correr. Sua velocidade pode chegar facilmente a 50 quilômetros por hora, só então alçando o voo. Por fim vamos ao animal mais esperado do vídeo. Número 10 – O acari branco O acari branco é um macaco de rosto vermelho e pelo branco. Ele é capaz de saltar cerca de 30 metros na hora de passar de uma árvore à outra. Encontrado em algumas partes da Amazônia, o acari branco vive em bandos de 50 animais. Na época da reprodução, que acontece nos meses de março e abril, quem tem o rosto mais vermelho chama a atenção e tem mais chance de encontrar um par para ter filhotes. A cor vermelha do rosto do acari branco é sinal de uma boa saúde. Estes foram os 10 animais endêmicos do Brasil, é uma pena que praticamente todos eles estejam ameaçados de serem extintos, mas é por isso que sempre comentamos da importância de compartilhar os vídeos, para que chegue a mais pessoas e assim ajudar a preservá-los. Se inscreva no canal, para não perder nenhum conteúdo novo. Caso queira saber mais sobre algum animal deixe nos comentários. Até o próximo vídeo! Legenda Adriana Zanotto